Música Estamos na segunda temporada do podcast Sons do Ceará. O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará e do Instituto Dragão do Mar, por meio do Cine Teatro São Luís, com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, por meio da Rádio Universitária FM 107,9. Dentro das linguagens do cinema e da música, os Sons do Ceará abordam a trajetória de profissionais do audiovisual que têm forte ligação com a pauta musical, assim como músicos, compositores e intérpretes cearenses que trazem em seus trabalhos musicais a conexão com o cinema e o audiovisual. Apresentado por Duarte Dias, o sexto episódio da segunda temporada do podcast traz uma conversa com Marcos Lessa, cantor e compositor que há 13 anos atua na cena cearense brasileira, sempre defendendo a música regional e a música popular brasileira. Ele abre espaço para a música autoral através dos seus cinco discos já lançados e dezenas de shows nos principais palcos do Estado e teatros do Brasil. Marcos Lessa também atua como CEO da Moa Produções, empresa que trabalha com a produção de diversos artistas cearenses e projetos culturais. Eu só queria estar aí, eu queria arranjar um motivo Estamos aqui com Marcos Lessa, prazer, Marcos, em recebê-lo no podcast Sons do Ceará. Prazer, meu, Duarte, obrigado pelo convite. Fazia um tempo que eu não vim aqui para as ondas de transmissão da rádio universitária, é uma rádio que eu tenho uma relação com essa rádio já tem alguns anos, acho que tem mais de 14 anos, sei lá, 12 anos que vêm aqui, já participei de bons programas, então é um prazer estar aqui conversando com você. Maravilha. Marcos, a gente vai iniciar pelo início, né? A gente quer saber aqui, obviamente você já deve ter sido requisitado com essas mesmas perguntas, mas o nosso público... Ah, mas eu gosto, é a nossa história, é a nossa história, né? A gente, eu sou um artista até novo, né? Então, eu vejo o Paul MacArthur, né, com 60 anos de carreira, 70, e ele responde sempre com a mesma empolgação que dirá eu. Pois bem, então a gente quer saber aqui do início da sua jornada artística, do seu interesse, o primeiro contato com a música, como é que se deu essa aproximação? Eu falo assim, que o meu contato com a música foi antes de eu nascer ainda, né? Meu pai, ele fazia parte de grupos musicais, né? Antigamente eu dizia que ele tocava na orquestra, depois ele veio e me corrigiu, que ele não era assim uma orquestra sinfônica, né? Mas eram cameratas e grupos de música barroca. Aqui no Ceará tinha um sintagma, que ele é um dos fundadores, junto com Humberto Porto, a Angelita, ali é a primeira safra do sintagma dos músicos ali dos anos 70, né? E também ele participava de cameratas, né? Com baixo acústico e tocando violoncelo. E minha mãe já ia grávida de mim para essas apresentações e dizia que eu me mexia muito na barriga quando ele tocava. E realmente isso é um fato. Quando a mãe do meu filho estava grávida, a gente sempre levava ele em shows, eu percebia que o Miguel também, ele se mexia, então a criança, ela sente aquele som, né? Eu vejo que meu contato com a música já teve essa isca, vamos dizer assim, ainda na gestação da minha mãe. Quando eu nasci, filho de músico, meu pai músico, minha mãe também tem uma família muito musical, com tios todos ceresteiros, aquela coisa. A música era algo muito... que não dava muito à minha casa, assim, né? As memórias que eu tenho, criança sempre o som ligado, assim, sabe? E papai manteve muitos anos a vitrola ainda lá em casa. Então tinha muito LP, ele colecionava CD, tudo organizadinho, catalogado, ficava tudo no mesmo lugar. E era um ambiente muito dessa... Desde criança eu já me sentia ali garimpando CDs, eu levava lá para o meu tocador de CD no quarto. E, paralelamente a esse processo de descoberta da música, da música popular brasileira, dos artistas que eles tinham, os álbuns, os discos, né? Eu achava o máximo o LP, eu achava uma coisa muito sedutora para mim ali. Era grande, né? E tinha todo o encarte, aquela coisa de... Você tinha que parar para ouvir o disco, né? Você parava, dava 20 minutos, você tinha que ir lá, trocava o lado, então era um momento, né? Como, óbvio, você bota no fone e fica fazendo outra coisa. Tinha um ritual ali. É, você tinha que parar. E eu, desde criança, já percebia esse meu bem-querer com a música, essa coisa do DNA, que eu acho que passa muita coisa, e ia percebendo em mim também uma sementinha, né? Com relação a um potencial que eu tinha de puxar ali um talento, né? Mas eu acho que era só a semente, sabe? Eu vejo assim, tem cantores, vou até falar de uma bem popular, a Sandy mesmo. A Sandy, ela, desde criancinha, tem uma voz muito afinada, muito de se destacar. O Michael Jackson também, ele, criancinha ainda, você já via algo. Eu, não, eu era uma criança que eu tinha, assim, uma afinação, não era nada que, fora do normal, não. Mas eu sempre estudei muito, sabe? Aí, quando eu conheci a Elis Regina, com 11 anos, que eu fiquei realmente muito impressionado com ela, aí veio, assim, a vontade, quero ser cantor. Foi por uma paixão, a Elis, e eu mergulhei de cara mesmo, assim, na obra dela. Eu me considero um pesquisador, assim, da vida da Elis, conheço tudo, dos discos, da história da vida dela, e várias coisas, assim, dos bastidores. E é essa descoberta da Elis que coroou esse meu contato com a música e querer ser cantor. Então, veio por aí, assim, a nível de berço, acho que foi por aí. Nasceu, então, como essa vontade de cantar, né? Foi, é. Mas aí, depois, o processo, no teu amadurecimento, que vem, assim, você domina algum instrumento? É, o processo prático... Eu, antes de... Nessa fase ali de ouvindo a Elis e assistindo os vídeos, e pô, que massa isso, eu pedi para o meu pai um teclado, né? E aí ele comprou um teclado do Cássio, aqueles Cássios, né? Na época, cinco oitavas. E aí eu comecei a fazer estudo de teclado, né? Mas sempre tive muita dificuldade, assim, com a parte teórica ali, eu achava meio enfadonho, me dava muito sono estudar teoria, ficar lendo partitura, me ficava muito sonolento, assim, quando eu sempre percebia que eu tinha uma coisa mais ali na parte prática, né? E nessa coisa do teclado, eu acabava cantando muito também, me acompanhando ali, eu comecei a ouvir muito Ivan Lins, que ele tocava o teclado e cantava, pegando as coisas do Ivan. E aí, assim, comecei a participar de coisas nos grupos dos amigos, né? Assim, festa de aniversário, já, eu levava meu tecladinho ali, eu sempre tentei me enfiar no que eu pudesse fazer, que fosse coisa da minha família, dos amigos, para me apresentar, eu me apresentava, né? Nesse meio termo aí, foi 2007, eu estava com 17 anos, eu conheci uma produtora, né, chamada Gabriela Guimarães, que já trabalhava com produção musical e tal, já tinha algumas músicas, né, dos que eu compus dos 13 anos até os 17, quatro anos aí de composição, e já estava com tudo isso, assim, muito acumulado, eu precisava lançar alguma coisa, né? Eu acho que eu comecei muito verdinho ainda, sabe? Mas foi importante ter começado quando eu comecei. Tanto que meu disco, eu chamo Olhares da Vida, que aí eu lancei, eu entrei em estúdio, conseguimos um recurso e gravamos esse primeiro disco. Eu chamei uma amiga minha cantora, Clarice Araripe, que é até filha do Tiago Araripe, que foi ele das vanguardas paulistas, ele com o Rego Barnabé, a Teta Espíndola, a filha dele, muita amiga minha, eu me senti meio inseguro para fazer a coisa só, então minha carreira começou com uma dupla, assim, era Marcos, Lércio e Clarice Araripe. E a gente lançou esse disco, fez o primeiro show, né, que foi o primeiro show da minha vida, foi no Sesc Miliano Queiroz. Isso foi em que ano? 2007, 28 de novembro de 2007. Fez 15 anos, né, no ano passado, então eu considero esse o marco inicial do meu trabalho, né, que foi um show que teve, pelos contatos ali dos meus pais, amigos que a gente tinha já na área de produção, a Maria Amélia, o pessoal da Via de Comunicação, gente no Diário do Nordeste, a própria Raquel Gadelha, que foi diretora do colégio que eu estudei quando era criança, deu uma força também ali de direcionamentos, encaminhamentos, e já fizemos um show lotado, assim, os amigos, um cheiro, teatro, Sesc, e foi um sucesso mesmo, assim, vendemos os discos todos, vendemos 500 discos, na época, assim, era uma... ainda vendi disco, ainda vendi CD, né. E aí foi em 2007, eu estava com 17 anos, foi bem na época ali do vestibular, né, então eu não larguei os estudos, eu fiz esse show, mas eu me dediquei aos estudos do colégio, de fazer o terceiro ano, ainda concluí o ensino médio, né, e nessa época tinha também o Festival de Música na Ibiapaba, né, que estava, assim, para mim, no auge, assim, então eu ia todos os anos para lá, e era incrível, lá eu acabei cantando para mais pessoas, e tal. E aí você deu essa pausa, em função dos estudos, uma pausa relativa? Foi, não chegou nem a ser uma pausa, eu acho que eu não... Sabe, eu não botei a mochilinha nas costas e fui para o mundo, assim, eu fiz aquele show e fiquei estudando, e ficava alerta ali para o Caquetim, aí lançava o festival, no festival eu conheci outros músicos, aí cantava, aí, desde 2009, eu conheci o Ricardo Alcântara, um grande publicitário daqui, compositor, o Ricardo me apresentou ali para os primeiros artistas do meio cearense, eu conheci o Davi no estúdio, conheci o Airtinho Montezuma, ele me levou no estúdio um pouco mais profissional, um pouco bem mais profissional do que eu gravei o meu primeiro disco, foi um estúdio mais, assim, amador, amador, sim, foi um estúdio bom, o Daniel Cortez, que deu toda a estrutura, mas esse disco do Ricardo já era o planeta de estúdio, que fazia jingles, já trabalhava em campanhas mais ativas ali, e aí eu conheci mais pessoas do meio da música, aí teve um, nesse meio tempo aí, eu não lembro se foi 2010 ou foi 2011, nesse período também eu me inscrevi muito nos editais aqui no Ceará, eu participei de alguns editais da Secretaria da Cultura, já vinha fazendo shows aqui, eu cantava muito no Yacht Club também, tinha um burburinho, assim, começando a... a minha voz, ela foi chamando a atenção, principalmente do meio musical, e aí eu conheci o Manassés, nessa época também, lá em Guaramiranga, eu sou... a Raquel Gadelha e a Maria Amélia da Verde Comunicação, que faziam juntas na época do Jazz Blues, elas me conheciam desde criancinha, muito amiga dos meus pais, e eu ia com elas todos os anos lá para o Jazz, ficava lá trabalhando na loja de roupa, vendendo roupa lá, para poder ter o crachá e entrar nos shows, e aí o Manassés estava se apresentando na praça lá de Guaramiranga, e eu tomei coragem de pedir para dar uma canja, e aí cantei, acho que estava ele, o Carlinhos Patrolino, o Márcio Rezende, e aí eu cantei, acho que Belchior, e parou a praça, assim, o pessoal ficou... ninguém ouvia falar de mim, todo mundo se levantou, bateu palma, foi um negócio muito legal, assim, chamou a atenção, né? E aí o Manassés me chamou para a banda dele, então eu fiquei fazendo o show junto com ele, é meu padrinho, meu primeiro padrinho aqui, ele criava um momento ali no show e me chamava para cantar, né? E ele, olha, Aless, aqui você tem que cantar os compositores cearenses, né? E o Manassés me incentivou a conhecer mais a obra, tanto de Fagner, Belchior, Ednar, Davaldo Gouveia, Lauro Maia, Petrúcio Maia, enfim, o Fausto Nilo, os compositores da música cearense, né? E aí esse trabalho com o Manassés foi incrível, porque me profissionalizei mais, fui pegando mais uma maturidade vocal também, de palco, ele já com uma banda maravilhosa, o Manassés tocando, com o Denilson, o Márcio Rezende, músicos profissionais, músicos já com currículo, né? Eu acho assim, ande com os grandes e se tornará um deles, né? Eu era muito... Tinha 18 para 19 anos, mas eu, por estar ali no meio daquela turma, eu me esforçava e... Eu não sei, eu acho que melhorava até a minha voz cantar com eles na época, pela qualidade deles, era fácil, assim. Uma grande escola, né? É, uma grandissíssima escola, né? E aí cheguei nessa época, justamente por esses shows que eu já vinha fazendo, eu fiz o meu primeiro show no Festival de Jazz e Blues como uma das atrações do festival, né? Fiz um tributo ao Simonal, né? Porque eu tinha assistido aquele documentário, Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei, né? Sim, sim. Do Cláudio... Aquele cara do Cacete do Planeta, gente. Cláudio Emanuel. É Cláudio Emanuel? É, acho que é. Ele fez um documentário, eu fiquei muito impressionado com a vida do Simona, as músicas incríveis também, né? Uma música popular brasileira, né? Sim, sim, sim. Que ele gravou tudo. E eu fiz esse show no Jazz e Blues, foi um show com repercussão muito grande, né? Já nesse show que eu tenho memória, assim, foi o primeiro show que eu fiz com a minha trupe, que é a banda que está comigo até hoje, né? O meu quarteto ali, que é o Miquelso Santos, no Contrabalho, formei essa turma. O Miquelso, por admiração, que ele foi meu professor no Festival da Ibiapaba. O Adriano Azevedo também foi meu professor lá, chamei eles para tocar comigo. Eles apoiaram muito, acreditaram muito, assim, nas primeiras apresentações, teve show que eles nem cobraram para cantar, para tocar comigo. O Eduardo Holanda no Contrabaixo, o Tito Freitas nos teclados. Na época tinha o Tiago Rocha também no saxofone, que o padre Fábio me levou. Antes do Fagner levou, depois o padre Fábio levou. Mas esse quarteto aí está até hoje comigo, né? Tem mais de dez anos. Sim. E aí foi antes, foi do The Voice Brasil. E, no caso, tem um capítulo, que eu não sei se a gente chega logo nele, Marcos, mas é o The Voice, né? Pois é, o The Voice foi logo depois disso, né? Isso foi em 2000, esse show que eu falei, que foi um grande show, tem shows que mudam muito, assim, a gente, sabe? Sim, eu vejo, assim, fazendo um paralelo com a história da Bossa Nova, por exemplo. Ali estavam os meninos, vou chamar os meninos, na época eram jovens, se organizando e criando aquele estilo, né? O Marcos Vale, o Carlos Lira, o Menescal e o Tom e tudo, eles vinham se organizando. Quando eles fizeram o show O Amor, o Sorriso e a Flor, na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, a partir daquele show, eles passaram a ser vistos com outros olhos, a coisa se fortaleceu, né? E depois eles fizeram um show no Carnegie Hall, em Nova York, aí a coisa ganhou um corpo maior. Então, depois desse show que eu fiz no Jazz Blues, eu me consolidei mais, assim, como um cantor profissional, com uma capacidade que eu vi também em mim mesmo, de um potencial bem ainda nessa época pautado de uma forma até conservadora no que eu considerava música popular brasileira, né? Meu raio de alcance do que eu considerava MPB era o que foi escrito ali dos anos 40 até no ano 70, né? Isso é. Depois eu acabei ficando mais... Abrei mais a minha visão, né? Mas nessa época eu era bem ligado a essa época dos festivais, os compositores dessa época, dos festivais da Record, aquela coisa, né? E com essa, vamos dizer assim, com essa bandeira, né? Que eu gravei meu vídeo. Tanto que o meu vídeo de inscrição do The Voice foi cantando Samarina, que é uma música que o Simonal, que estourou, estava bem ligado com o Simonal. Aprovei um projeto na época para o Caixa Cultural, um tributo ao Simonal também. Foi na época uma estratégia que eu usei, assim, eu falei, cara, Marcos Lessa ninguém conhece, mas Simonal conhece. Então, eu vou fazer. Marcos Lessa canta o show em Simonal. Eu botei o nome do programa que ele tinha na Record. E tem pessoas que iam para ouvir o Simonal e acabavam conhecendo o Marcos Lessa. E daí, nessa que eu comecei a fazer os tributos, que até hoje eu faço. Conselidei meu trabalho fazendo tributo, né? Que era uma forma de eu... De eu, vamos dizer assim, regar a música brasileira e também dar uma visibilidade ao meu trabalho. E aí eu cheguei no The Voice dessa forma. Gravei esse vídeo, chamou a atenção. O vídeo realmente ficou muito bom. E eu cheguei lá com 22 anos, muito inocente, assim, realmente. Muito inocente. Ingênuo mesmo, no Rio, achando que eu poderia fazer uma revolução na música brasileira. Depois é que você vai entendendo que o buraco é mais embaixo. Mas eu... Quando eu escolhi as músicas, eu falo, eu quero cantar Tom Jobim, do Lobo, Milton Nascimento, Chico Buarque, rapaz, você gosta de Busca dos Anos e Sessenta. Eu falei, rapaz, é. O Boninho criticava muito o pessoal lá da produção, mas depois eles acabaram, rapaz, é bom que você vai ser o cantor que vai cantar esse estilo aí. Já tem um cara que vai cantar pop, tem um cara que vai cantar sertanejo, que vai cantar samba. E foi até bom, porque eu vejo que criou um respaldo, assim. Com 22 anos, eu estava em um reality show em Rede Nacional, na época eu estava com uma audiência incrível, igual da novela das oito, e eu não cantei nada comercial. Poderia ter usado esse espaço para... Eu não mirei na grana, eu mirei numa missão que eu considerava que eu tinha de fazer algo pela música popular brasileira que eu tanto amava, que eu tanto amo, mas eu tinha um sentimento muito... passional mesmo pela música brasileira, e eu ficava muito indignado quando eu via o rumo das coisas, que continua. Sim, sim. Mas hoje eu tenho uma visão mais aberta, mais democrática, mas nessa época eu era bem fechado. E me consolidei como um cantor de música popular brasileira. No The Voice Brasil, eu cantei Tom Jobim, na primeira vez, Jobim e Vinícius, foi morrida ontem vez, a segunda foi uma música que o Brava escolheu, ela foi para o samba, mas foi bom que abriu essa possibilidade do samba na minha carreira, que até hoje eu faço. Depois cantei Chico Buarque, depois cantei Edu Lobo, e terminei cantando Mios do Nascimento. Então, foi só realmente os compositores que dessa safra que eu estou falando. E, no caso ainda, The Voice, Marcos, a gente sabe que o impacto é gigantesco, na dimensão que você falou, mas, particularmente, se você pudesse resumir o grande aprendizado que foi essa experiência. Cara, foi muito forte para mim. Eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse o The Voice Brasil. depois eu via cantores que passaram por lá da minha época sem dar o devido crédito ao programa. Eu tenho a maior gratidão àquele programa. A televisão ainda estava em uma época muito forte, hoje não tem mais, o próprio The Voice não tem mais a mesma força que tinha ainda em 2013, fazem dez anos. Mas, assim, antes do The Voice eu era um cantor que só cantava em Fortaleza. Já tinha feito... Aparecida e Silvino me levou para o Crato, para o Cariri, ainda fiz um negocinho por lá. Tinha ido fazer um show em Natal, mas muito mais para os amigos. Em Brasília eu já tinha feito um show também, já tinha feito um show em Porto Velho também, mas tudo dentro de uma rede de amigos, de apoiadores que me conheciam, mas coisas pontuais, bem na marra. E o The Voice, pô, na televisão ali eu estava no Rede Nacional, no horário nobre, e convivendo com meus ídolos. O Bull Brown já era uma referência para o meu trabalho, estava ali com uma certa convivência com ele. E uma divulgação muito grande, você sair do programa ali com vários convites para fazer shows no exterior. Eu fui para Nova York três vezes, fiz três shows lá em Nova York, shows lotados, porque passava na Globo Internacional, tudo brasileiro, muito cearense também, mas tinha uns gatos pingados ali de gringo, que eram amigos dos brasileiros que eles levaram. Bora ali para um show de um cearense ali? Sim. Mas foi um marco, e também puxou de mim, na marra mesmo, de eu ter que amadurecer. O The Voice não tinha uma preparação, aulas, não, mas em você estar em um programa ao vivo, com toda aquela estrutura da Rede Globo, de altíssimo nível, de qualidade de som, de banda, de tudo, você é aquela coisa de aprender fazendo mesmo. E aí isso puxou de mim toda uma revolução na minha imagem, que eu comecei a me cuidar mais como artista, pensar em uma coisa de um visual, que eu era um menino muito... Eu ainda sou uma pessoa muito simples, mas eu era bem, bem, bem mais, muito ingênuo, muito... Menino de vó, e o The Voice me tirou daquela bolha ali, me jogou para o mundo, e eu tive que começar... Mudou completamente a minha vida. Inclusive, o valor que eu... Não só por isso, mas é assim, o The Voice é uma janela que ele apresenta ali o nome, a cara, a voz do artista. Se ele tiver um conteúdo, aquilo se prolonga. Se ele não tiver também um conteúdo, não tem o que mostrar. Ainda bem que eu tinha o que mostrar. Repertório, um... Vamos dizer assim, um... um repertório mesmo de vida para poder apresentar, um conteúdo para... E continuo nessa... O pessoal fala muito assim, às vezes me encontra na rua, até hoje, tem pessoas que não lembro nem o nome, é incrível o poder da televisão falar, eu torcia muito por você. Eu falo, rapaz, continue torcendo. Continue torcendo, porque eu preciso muito da sua torcida. O jogo continua. É, com certeza. Marcos, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo aqui, mas no sentido de apresentar uma das músicas que estão presentes na programação do Cine Teatro São Luiz. Certinho. No Som do Ceará, que é o videoclipe da música O Que Eu Queria, do David Duarte. Ótimo. A gente vai ouvir agora e no retorno a gente comenta um pouco desse trabalho. Ótimo. Uma hora eu queria entender Eu queria era lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar Tudo que eu queria agora Era um sonho Por um minuto só queria lhe dizer Eu queria era lhe dar um presente A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Ah, era de qualquer maneira Ah, uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar aí Eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Como se fosse loucura Ah, como se fosse loucura Ah, como se fosse loucura Ah, como se fosse loucura Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar aí Eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Como se fosse loucura Ah, como se fosse loucura Ah, a gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Era de qualquer maneira Ah, a gente sente quando vem e é amor Era de qualquer maneira Ah, a gente sente quando vem e é amor Era de qualquer maneira Marcos Lessa. Marcos, belíssima música, belíssima interpretação. Queria que você falasse um pouco dessa gravação e também do videoclipe, que é outra obra feita com muito esmero. Esse aí foi o primeiro disco que eu lancei depois do programa do The Voice Brasil, chama Entre Mais Sertão. Todos não, porque foi um trabalho em conjunto, mas faço um agradecimento muito especial ao Hélio Santos, que foi, logo depois do programa, que me deu todo o suporte gestor, que assumiu as rédeas da condução do meu trabalho e deu o sangue, o suor para a construção desse disco. O Hélio foi meu empresário, já tinha trabalhado com o Falcão, com o Belchior, com o Fagner, e a gente se encontrou com o mesmo objetivo de fazer uma... vamos dizer assim, um resgate à música popular brasileira. a gente queria registrar num CD, num álbum, esse álbum é muito bonito, é muito bem feito, com muito cuidado, com encarte ali, meio que um mini LP. A gente quis passar a mesma impressão de um LP, mas num compact disc, num CD bem feito. E aí o Hélio, que me deu a sugestão de gravar essa música, ele, olha, Marcos, você tem uma música do David, tem alguma coisa do David Duarte, porque nesse disco a gente tanto fez releituras de músicas da música popular brasileira, eu gravei o Morro Não Tem Vez, que foi fazendo referência lá ao The Voice, gravei o Último Pau de Arara, porque o Fagner ajudou também na direção desse disco. A gente pediu muita sugestão a ele, gravamos lá no Ararena, no estúdio dele. Uma produção independente, não é isso? Foi, foi uma produção independente, com esses padrinhos, principalmente o Hélio Fagner ali no auxílio do repertório. O Fagner até participa comigo, cantando comigo uma faixa que ele escolheu também para o CD, chama Contra Ascenso, música do Milton Carlos, dos anos 70 e tal, enfim. Mas o que eu queria foi uma sugestão do Hélio, para a gente ter um nome também da música cearense mais novo. Tem músicas minhas, que também são compositor da Novíssima Geração, Davi Duarte também da Nova Geração. Na época, eu era da Novíssima Geração, hoje já tem compositor de mais novo. Mas eu estava também me lançando como compositor. E essa música, o Davi, foi um sucesso nas rádios, acho que nos anos 90, quando ele lançou ela aqui no Ceará. O Valdones gravou ela também, a Aparecida Silvina gravou ela também. E a gente fez essa versão aí, que o arranjo do Holanda, é uma das músicas que mais se destacou desse álbum aí. Até hoje, todo show tem gente que pede o que eu queria e tal. Então, foi massa, porque teve gente que lembrava da música e que relembrou. E teve pessoas que também não conheciam a canção e ficaram muito felizes com essa canção. Está no Spotify, está nas plataformas digitais todas, quem quiser ouvir. E aí, esse clipe foi uma ideia do Fernando Traversoni, que é um grande produtor audiovisual, trabalhou na época daquela série Grandes Nomes, da Rede Globo, ele participou do Grandes Nomes da Elis, da Clara Nunes, fazia clipes do Fantástico. E ele tinha muito essa visão ainda desse formato de clipes mais conceituais, não só aquela coisa de tecnologia, mas uma coisa com roteirinho ali. E ficou um clipe legal. Acho que é meu único clipe que eu tenho até hoje, acho que foi o único clipe que eu gravei. As outras coisas que eu tenho são performances, ao vivo, ali, tocando no show. E é uma canção que eu tenho um carinho. E o objetivo por trás dela era isso, era prestigiar também a música cearense. Perfeito. Esse foi teu primeiro álbum? Primeiro álbum. Solo? Exatamente. Porque teve esses dois que eu falei antes, mas um foi com dupla, eu começando ainda. O segundo foi com só músicas do Ricardo, também um álbum bem conceitual, mas esse é o que eu considero o meu primeiro disco, mesmo autoral meu, como Marcos Lessa, do lançamento. Que é o Entre o Mar e o Sertão. Entre o Mar e o Sertão, que foi uma música que Evaldo Gouveia me deu, de presente. Foi uma época muito legal, que eu estava bem próximo dele. Como é que foi essa convivência? O grande Evaldo, uma das maiores figuras da nossa... Meu avô musical, eu considero ele, ele tinha um carinho mesmo por mim. a gente sempre sentiu uma relação de amizade que se tiver realmente essa coisa de reencarnação, a gente é amigo de outras vidas, o que foi um negócio muito legal, muito rápido. Na verdade, eu tenho um grande amigo aqui em Fortaleza chamado Jaime, e o pai dele, que se chama Jaime também, que faleceu já, inclusive, ele estava num voo, voltando não sei de onde, porque o Evaldo, vamos dizer assim, o vera retado, ele se organizou muito, então ele tinha apartamento, vários apartamentos aqui, vários apartamentos em São Paulo, vários apartamentos no Rio de Janeiro, e ele ficava se dividindo entre essas três cidades, ficava quente e não ele ia para outra, ele ficava, nessa ponte era Rio, Fortaleza e São Paulo, acho que ele estava voltando de São Paulo, do Rio, e sentou no avião do lado do pai do meu amigo, e acho que começaram a entrar no assunto do The Voice e tal, e aí o pai do meu amigo falou, pai, o meu amigo, o melhor amigo dele está lá no programa, Evaldo, quem é não, o Marcos, rapaz, eu estou atrás desse menino faz muito tempo, porque acho que ele se identificou, ele viu um cara novo, o Brown até falou na época que eu venho de uma escola dos barítanos populares, e realmente sim, eu venho dessa escola de Dick Farran, Emílio Santiago, Nelson Gonçalves, não comparando minha voz a deles, não é isso, mas são cantores de voz grave e que buscam esse repertório da música brasileira, então eu venho dessa linhagem mesmo. E essas vozes gravavam as músicas do Evaldo, acho que ele meio se sentia órfão de um intérprete, e aí o Jaime foi, ele passou o telefone dele para o Jaime pai, que passou para o Jaime filho e eu liguei para ele, morrendo de nervoso e tudo, porque o Evaldo é ídolo da minha avó, o Evaldo, minha avó é fã do Evaldo, inclusive a mãe do Evaldo, que era costureira e morava na mesma rua da minha avó, na Floriano Peixoto, nos anos, sei lá, 40, e a vovó era louca por ele, inclusive esses dias a gente achou, minhas duas avós eram loucas por ele, minha avó, Lessa e a minha avó Chaves, a mamãe até esses dias achou uma foto, que é o meu marca-texto, que eu carrego assim para baixo, do Evaldo jovem, no trio Irakutan ainda, que ela foi para o show dele, acho que na rádio. As rádios que tinham aqui, Irapuru. Acho que foi na Irapuru mesmo, que tinha até um auditório que as pessoas apresentavam. a minha avó foi em um desses shows, levou essa foto, ele autografou e chegou em mim essa foto hoje em dia. Enfim, então, ele era o ídolo das minhas avós, e eu já era fã, eu sou velho, eu tenho 32 anos, na época eu tinha 24, mas meu gosto era isso aí. Eu já ouvia tudo dele, o Conde, o Bloco da Solidão, alguém me disse, o Vossa Tânco para a Tereza, essas coisas todas aí, que o Otomo adulto gravou. Quando eu liguei para ele, já foi aquela, parecia meu amigão, Marcos, vem aqui em casa, eu fui lá na casa dele, a mulher dele chama-se Luiduína Lessa, ficava até brincando, prima e tal, então foram pessoas assim na minha vida. E ele falou, Lessa, eu tenho uma música que eu fiz inédita, com o Paulo César Pinheiro, que eu quero lhe dar, para você gravar. E ficou o nome do disco, Entre o Maio e o Sertão, porque não tinha como não ser. Um presentão desse, ele até reclamou, depois dizendo que a música era para ter aberto o álbum, que eu botei ela lá, acho que foi a oitava. Mas porque nessa coisa de CD, não tinha mais o cor da música principal ser o começo. Sim, sim. No LP tinha. Exato. Tinha que ficar ali entre as três primeiras, uma música importante do disco. Ele reclamou depois, mas reclamou de um jeito bem tranquilo, brincando e tal. E essa música é meio autobiográfica minha, é dele minha também, porque fala assim, onde eu nasci, tinha um rio passando ao léu. E eu sou minha família do Acaraú, que é o Sertão, tem uma coisa um pouco do Sertão, de paisagem, e eu cresci em Fortaleza, então fica entre o Maio e o Sertão. E vai e fala, onde eu nasci, tinha um rio passando ao léu, no seu beirão, muita mangue, caju no chão, nos pés de pau, jandaira trazendo mel, em pleno céu, aves de arribação, onde eu vou, vai o mar, vai o sertão, que eu guardei dentro do meu coração. E a gente se encontrava muito. Ele me deu mais de dez músicas inéditas, que continuam inéditas, eu as guardo com muito carinho, eu tenho esse material. Ele me deixou ainda por escrito, eu tenho uma autorização dele ainda em vida, tudo autenticado em cartório, eu me autorizando a usar esse material, a lançar, só eu tenho, eu e a família, mas eles têm uma relação muito próxima com eles, não fazem questão de usar ou de dar isso para ninguém. E é um tesouro aí que o Evaldo me deixou, e eu estou aguardando aí. O melhor momento para lançar. Minha grande homenagem ao Evaldo Gouveia, que eu amo, se eu falar mais eu até choro. Poxa, muito bacana isso aí, muito bacana mesmo. E mais. E acho que quem gosta da música popular brasileira também está aguardando esse lançamento. Pois é. Marcos, esse álbum foi em 2014, depois veio Estradas, um tributo a Gonzaguinho em 2015, Para Ser Feliz em 2017, e Deslizando na Canção em 2019. Isso. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho de cada um, obviamente que cada um tem uma história bem... É, tem. Mas se você puder nos contar um pouco... Sim, depois do Entro Mais Certão, o Gonzaguinho é um cara que, porra, eu tenho uma ligação com o Gonzaguinho muito forte. Ele morreu no ano que eu nasci, ele morreu em abril de 91, eu nasci em fevereiro de 91, eu tinha poucos meses quando ele morreu. Mas as músicas do Gonzaguinho embalavam muito a minha vida, a minha infância, a semente do amanhã, o que é o que é. Até hoje, a música que eu... O primeiro show da minha vida, que eu fiz há 15 anos atrás, eu terminei cantando o que é o que é, e até hoje eu termino o meu show cantando o que é o que é. Estou há 15 anos cantando essa música já, todo show. E essa e sangrando, tantas outras músicas que não saem do meu repertório. E eu tenho uma imagem muito forte ainda na minha adolescência, que era eu desligava as luzes do meu quarto, botava um álbum duplo que eu tinha do Gonzaguinho, e eu ficava fechando o olho, imaginando fazendo um show só com músicas dele. Eu tinha essa imagem muito forte, que eu ficava fazendo de forma inconsciente essa visualização, que eu me imaginava no cenário, no palco, ele viajava só cantando músicas do Gonzaguinho. E acabou que eu fiquei muito amigo nessa época, em 2015, do Paulo Vanderlei, que é um grande estudioso da vida de Gonzagão, de Gonzaguinho, e ele tem tudo. Ele é a enciclopédia humana viva de Gonzaguinho, Gonzagão, do Amiguinho Esquiar no Brasil. Ninguém conhece mais do que ele. A própria família, ele que presta consultoria à família. E aí eu falei, Paulo, eu quero tanto cantar músicas de Gonzaguinho. Na época, o Daniel Gonzaga estava aqui em Fortaleza, ele agilizou, a gente se encontrou, e eu cantei para ele. O Gonzaguinho, o último disco dele, se chama Escavadeiro Solitário, é um show ao vivo, ele estava em turnê, ao vivo, ele estava em turnê acústica, é só ele e o violão, porque ele tinha gastado a grana dele toda, comprando os direitos autorais das músicas dele, das editoras, e ele fez a própria editora, moleque, para poder, parece que estava sentindo, todos os royalties do Gonzaguinho estão com a família, nada está mais com gravadoras, com a editora, nada. Então, ele estava fazendo esse show para se reestabelecer financeiramente, rapidamente, pena que ele faleceu nesse período. E esse álbum é lindo, porque é só Gonzaguinho cantando com violão, então eu peguei essa ideia, chamei o Caino Cavalcante, o Dordolander, vamos fazer um disco acústico, cantando Gonzaguinho, levei eles lá com o Daniel, o Daniel, ele brincou ainda assim, cantamos para ele ouvir, não lembro que eu cantei para ele, olha, não vou autorizar não vocês a gravarem as músicas do meu pai, eu vou produzir, vou dirigir, vou lançar pelo selo da nossa família. E aí foi uma glória, porque nós fomos ao Rio de Janeiro e gravamos esse disco dirigido por ele, pelo Daniel Gonzaga, e a presença dele, das irmãs, das filhas do Gonzaguinho, no estúdio, nas gravações elas cantaram comigo também, a Mora e a Fernanda, e parecia que ele estava ali, era uma coisa para mim indescritível, emocionante mesmo. esse contato, essa presença da família, essa bênção. Aí o Daniel veio para Fortaleza, nós fizemos um super show, esse trabalho, o Estradas, ele teve mais destaque do que o Entre o Mais Sertão, Entre o Mais Sertão, acho que teve poucas apresentações desse show, eu devo ter divulgado em três shows, no máximo quatro. O Estradas, eu fiz uma turnê mesmo desse show, a gente passou por mais de 14 cidades no Brasil inteiro, circulamos bem esse trabalho, foi um trabalho muito bem, um show era muito bem dirigido, tinha falas do Gonzaguinho, tinha trechos de próxima piada, que a gente soltava trechos de entrevista, com a música, era um projeto muito, muito, que eu me orgulho muito de fazer. depois desse Para Ser Feliz foi um compilado, na história da MPB sempre tem assim, a Elis tem, todos eles têm, tudo isso que você grava, você grava uma série de músicas, e na master sai uma coisa ou outra, que estava gravada. E nisso aí eu acumulei umas 12 faixas, músicas lindas, minhas autorais, com arranjo, com tudo que estava ali, deixado na gaveta, porque não dava para lançar mais antigamente. Hoje dá de novo, mas eu gosto de lançar um trabalho com no máximo 12 músicas, para não se perder pelo meio. E aí o Para Ser Feliz foi esse compilado de canções minhas, é uma coletânea com essas canções que sobraram desses meus primeiros discos, de coisas que eu gravei. E aí lancei esse disco, é um álbum bem raro, não lançamos nas plataformas, só num disco físico, é um álbum raro de carreira, poucas prensagens. Depois dele tem um disco que não está aí, que chama-se Sal, que foi um disco ao vivo que eu gravei, é um disco autoral, que foi o meu primeiro DVD, e é um trabalho mais autoral que eu gravei. Aí tem bem mais músicas minhas, tem mais músicas de compositores da minha idade. Na época eu estava morando no Rio de Janeiro, e morei 13 anos lá no Rio, e conheci muitos compositores, a gente tinha um movimento grande de saraus que a gente fazia lá onde eu morava, e a gente criou quase um movimento mesmo de compositores, eu registrei nesse trabalho, e depois veio o Deslizando na Canção, que foi produzido pelo Roberto Penescal, o Pio Rodrigues, que é um pai para mim, ele é grande mecenas das artes, e fez esse link com o Penescal, e o Penescal foi dirigir e produziu esse meu álbum que, enfim, é um grande cartão de apresentação, de visita, assim mesmo, cartão de apresentação. Saiu pela Biscoito Fino, né? Foi pela Biscoito Fino, ter participação do Menescal, do Jorge Vercelo, do Marcos Valle, e foi um álbum que até hoje me deixou em playlists muito fortes nas redes, nas plataformas digitais, de Bossa Nova, e é um disco que a gente ainda está... Ele foi atrapalhado pela pandemia, porque ele foi lançado no final de 2019, em 2020 a gente ia começar a circular. Eu ia para o Japão, ia fazer shows na Europa, e aí teve a pandemia. Então, quando eu voltei, eu não fiz ainda um... Fiz dois, fiz um show no Blue Note, ainda com o Menescal com ele em São Paulo e tudo, mas esse disco a gente ainda vai trabalhar. E agora eu vou gravar meu próximo trabalho, que é o Samba do Lessa, que vamos gravar agora, em julho, que vai ser o meu próximo DVD, e que é o trabalho mais profissional, que eu já vou ter feito a nível de mais investimento de imagem, de banda, ser uma banda maior, um trabalho um pouco mais comercial também. Maravilha. Marcos, e nessa tua trajetória, que você é um veterano muito jovem, inclusive... Tem muita coisa, eu mesmo que estou no começo, porque é muito intenso. Mas, assim, o teu amadurecimento enquanto compositor, porque, obviamente, você passeou e passeia e trabalha num rico caldeirão de músicas, de estilos, e que isso afetou a tua condição de criador, e como é o teu processo criativo na hora de compor a coisa que surge? Você senta, se programa? Como é que funciona? Eu passei agora, de um ano e meio, muitos abalos na minha vida pessoal que me deixaram, na minha época, compondo menos. Esse é um ano e meio, nunca fiquei tão sem compor, mas a maré já... O pior já passou, e agora estou em uma fase mais tranquila, e até já estou voltando ao meu... Porque compor é um estado de espírito, sabe? Tem compositores que compõem muito mais quando não estão bem, quando estão na força, vamos dizer assim. E aí extravasa, consegue transformar aquilo em grandes canções. Eu não tenho essa capacidade. Eu sei compor quando estou bem. Eu consigo compor quando estou feliz, quando estou inspirado, quando estou movido ali por alguma experiência que me marcou muito. principalmente viagens, lugares e paixões, amores. Não só meus, mas, às vezes, amores que eu testemunho de amigos, de pessoas próximas, ou histórias que eu vejo me inspiram e transformam aquilo em uma canção. Então, eu sou um cantor com esse modus operandi. E agora estou em uma fase onde está me sendo cobrado muito, que eu faço muitos tributos. Se você for ver assim, eu estou agora com três shows anuais em teatro, o restante da minha agenda são eventos menores nas minhas residências musicais, que eu tenho atualmente em Fortaleza. São três estabelecimentos que a gente se apresentou todo mês e os eventos fechados. Mas eu mantenho uma agenda de três shows. Inclusive, aqui no Teatro São Luís, a minha casa oficial é onde eu tenho me apresentado. E é sempre atributo. Mas há uma pressão muito grande, justa, de eu cantar mais as minhas músicas, porque eu tenho muita música. Inclusive, tenho muita música autoral minha já lançada nas plataformas digitais. E as pessoas veem no meu show e dizem, aquela tal, aquela tal, que são músicas que estão gravadas e eu não canto tanto nos shows. Então, o que você perguntou do meu processo de composição, eu respondi, eu sou um compositor alegre, eu preciso estar feliz para compor. E aí vem mesmo, de forma muito natural. Eu pego o violão e venho, junto com as minhas referências, e aí nascem as canções. Mas é engraçado, porque o que eu canto como intérprete não influencia muito o meu compositor. Minhas composições são de uma identidade até diferente do que eu gosto de ouvir. É engraçado. Parece que são duas coisas diferentes. É uma divisão ali. Por isso que eu não canto muito músicas meninas nos shows, porque tem um estilo muito próprio, sabe? Eu estou ali cantando, sei lá, samba, o Chico, aí entra a música minha. Mas, ao mesmo tempo, aquilo sou eu. É o que mais se aproxima da minha real identidade, não de um tributo que eu faça a um outro artista. Sim. Um outro aspecto também do teu trabalho que chama muita atenção, Marcos, são os shows. A interação que você tem, a intimidade que você consegue ter com a plateia, com o público. Como é isso para você? Funciona como uma energia ali que movimenta, te estimula? Como é que... Eu gosto... Eu tenho uma... Eu tenho isso desde muito cedo, sabe? Eu acho que Deus me presenteou com duas coisas. Uma, o dom de cantar e de ter uma afinidade com a música. E o outro, essa empatia que eu consigo criar com as pessoas. Mas é desde muito cedo isso. Isso é muito natural. Minha mãe mesmo fala assim. Desde muito criança, eu já conseguia rapidamente conversar com o pessoal mais velho, ficar amigo. Vamos dizer assim. Agora eu estou um pouco buscando estar mais reservado de alguma forma. Mas, ainda assim, eu sou uma pessoa muito dada, vamos dizer assim. Eu consigo fazer amizade rápido. Eu gosto de fazer amigo. Gosto de... Gosto de estar bem com as pessoas. Gosto de... Gosto de... De ter um contato. Porque eu acho que nós estamos tudo igual mesmo. Eu não tenho esse distanciamento de me sentir um artista. Isso é uma furada. Eu sou um trabalhador, um gestor, como qualquer outro. A diferença na hora do show. E aí você tem que invocar aquele espírito artístico para você entregar o que as pessoas vieram assistir. mas, ainda assim, eu gosto e eu sinto que a experiência é muito mais interessante quando eu estabeleço essa conexão. Isso é uma forma, até uma estratégia minha, de quebrar o gelo. Porque o teatro, o show, ele tem um... Se você não fizer isso, fica muito sério. E depois da pandemia, então, você vê que as pessoas querem sair de casa para sair melhor do que... Voltar para casa melhor do que ela saiu. Então, eu gosto de brincar mesmo, de fazer essa... Isso acontece de forma muito natural, não é uma coisa assim pensada, é uma coisa mesmo do meu modo de ser. E muda muito a experiência. Tem pessoas que eu olho ali na hora do show e já dá vontade de ir lá, de chegar perto, de brincar, de criar essa relação. Eu acho muito bom. Estar cada vez mais assim. Gostando menos de palco e gostando mais de estar... de estar no meio das pessoas. E, Marcos, assim, você é um artista jovem, da nova geração ainda, jovem. Como é a tua relação com a cena musical cearense? Você tem... Está surgindo muita gente também, você acompanha, você tem se inteirado, se envolvido, como é que você vê essa cena? Não só cearense, mas brasileira. Eu já tive mais assim... Eu já tive... Teve uma época que eu estava com um programa de rádio, de televisão, chamava Vamo Lessa. Ficou um tempo na Rádio Beach Park e depois a gente levou para a TV Diário. Eu fiquei acho que seis anos como apresentador e eu tinha um relacionamento bem próximo, porque eu gostava de dar oportunidade. Então, teve diversas bandas de garagem, vamos dizer assim. De garagem, eram bandas de amigos que ainda não tinham feito grandes shows e a primeira entrevista que deu foi no meu programa. Então, eu dei muito espaço para muita gente nessa época, na Rádio Beach Park, gente tendo música tocando na rádio, que nunca tinha tido música tocando em rádio e aparecendo na televisão, no sistema, e foi muito legal. Então, nessa época, eu construí um relacionamento legal com o pessoal daqui. Depois, eu não tenho tido muito tempo de estar no movimento, primeiro, porque eu estou trabalhando muito, segundo, porque eu tenho um filho pequeno de três anos, já não moro com ele, porque já sou separado da mãe dele, e isso já me divide bastante, então, às vezes, domingo, eu poderia estar aí, porque eu sei que a galera se encontra, tem os movimentos, tem várias coisas, mas eu tenho estado muito em casa, assim mesmo, quando eu não estou trabalhando. e não tenho conseguido no momento acompanhar a novíssima geração, mas eu gosto de estar próximo de alguma forma. Então, tem Caio Braga, que é um rapaz, um menino novo, que eu sempre gostei do trabalho dele, até participou agora do festival de música agora de Fortaleza. Lorena Nunes, é da minha geração também, uma super artista, que a gente já ensaiou várias vezes de fazer um trabalho junto, é um revival do álbum Realce do Gilberto Gil, que a gente queria cantar esse trabalho junto. O Gabriel Aragão também, que é da música, aqui, um cearense, que era do Céu Vaz, a Procura de Lei, e está fazendo um trabalho autoral dele. Também a gente já teve vários ensejos de fazer trabalho junto. Tem o Davi Cartacho também, que é da minha geração, que também é um menino que está se destacando para caramba, já está na Rolling Stones em São Paulo, aparecendo. Então, o pessoal da minha safra, na minha época, eu até consigo acompanhar de alguma forma. Eu estou num momento de muito trabalho, de muita dedicação a expandir mais ainda o meu trabalho. A gente está se encaminhando aqui para o final, infelizmente, e era justamente pegando esse gancho que você deu agora na última fala, a gente gostaria que você encerrasse falando dos projetos futuros, o que você está aí maquinando, você falou do grande show de gravação, para uma gravação, e suas considerações finais. Está bom. Obrigado mais uma vez. E já agradecendo, já agradecendo a sua presença aqui. pelo convite. É um prazer estar aqui e falar da nossa história. Essa é muito boa. Acho que a gente tem uma oportunidade de deixar registrado a nossa história. Bom, a gente voltou a fazer show tem um ano e meio. Então, fiquei um ano e meio sem trabalhar, e quando foi no final do ano passado é que a gente voltou a fazer show. Então, me concentrei muito nesse período de um ano e meio a focar em Fortaleza e estabelecer esse meu modo de operando de trabalho como está hoje. Eu tenho três residências musicais que eu chamo assim, que é o Caravaggio, o Ilamari e o Copombo Iguatemi. A gente fecha os locais, vende uma entrada e funciona o serviço. Bem no estilo que funcionava o Canecão ali no Rio de Janeiro, que tinha um serviço acontecendo, que começou a ter uma cervejaria e se tornou o principal templo da música brasileira. Então, peguei isso de inspiração e consegui estabelecer essa estratégia com essas casas, que é muito bom para casa, porque leva meu público para lá, o pessoal consome, e bom para mim que estou ali com, vamos dizer assim, esses fixos. e mantenho, como eu te falei, os meus shows, os meus três shows anuais em teatro, que hoje está funcionando assim. Esses shows estão aqui no Cine Teatro São Luís, que eu gosto de prestigiar aqui. A gente consegue colocar um valor mais acessível aqui, porque esses shows que eu tenho feito nesses estabelecimentos acabam sendo mais caros, porque a pessoa paga a entrada, paga para beber, para comer, tem pessoas que não têm condição de me acompanhar nessa minha agenda. Então, faço esses shows no teatro para também ter mais um acesso a um público maior de pessoas que possam assistir o meu trabalho. E agora a gente vai gravar esse DVD, ainda nessa comemoração dos 15 anos de carreira, que é o Samba do Lessa. O Samba do Lessa, eu até brinco, que não vai ser só samba, porque dentro do Samba do Lessa tem Belchiodo, no Samba do Lessa tem Gozaguinha, no Samba do Lessa tem música cearense. A gente vai reunir todos os músicos que passaram pelo meu trabalho, que são atualmente oito, e vamos gravar um material audiovisual bem profissional, bem bonito. Vai virar também disco, disco vai virar álbum para ser lançado nas plataformas digitais. E a gente está se concentrando bastante nesse trabalho. Tem um EP que eu vou lançar esse ano ainda também, chamado Miguel, que são com as músicas que eu fiz para o meu filho. E tem mais os singles que a gente vai lançando, então tem muita coisa para acontecer aí na vida. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Apresentamos o sexto episódio do podcast Sons do Ceará. Apresentação, roteiro e produção executiva Duarte Dias. Captação de áudio e edição Biano Silva. Locução de abertura e encerramento Monique Linhares. Designer Yuli Bernardo. Edição de vídeo Guilherme Silva. Por um minuto só queria lhe dizer Eu queria lhe dar um presente em Ti. Amém